Eu já almoçei. Já almoçou. Botei a foto. Chora. Chora agora. Chora. 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 A lágrima. A lágrima só aí. Bala, Jesus Cristo. Ei, chorão. O nome dele? Michel. Michel? Michel Telon. Michel. Michel Telon. Michel Telon. Ei, Michel, tá longe. Parceiro Michel Telon. Ei, Michel, tá longe. Titi. Titi. Como é teu nome? Michel. Isso, Michel. Como é teu nome, Michel? Michel de quê? Michel William. Fala, Jesus Cristo. William Barros. É, Michel, o horizonte de Lima. Ah, não tem barro não? Tem não. Vá na Lameda. Tem que ser prazer. Tem que ser prazer. Tem que ser prazer. Obrigado.